O Rodrigo já tocou, deixou, chamou o Giovani, Giovani já chama lá o Manga, Manga olha, levanta a cabeça, tem uma mão novamente lá o Giovani, Giovani foi trabalhando a bola por dentro, chegou o setor defensivo da equipe do Xexel, já tira, alçou essa bola, tira mais uma, tirou lá o Manga, o Manga achou novamente o Giovani, Giovani já liga lá na esquerda, vem trabalhando a equipe do São Vento, vai levando a bola pra Lene Pune, empurra a bola no buraco, chegou ali, preciso o Zaias, chegou o Zaias, preciso da equipe do Xexel, não quer conversa, tira, passa lá o perigo, também não quer conversa o Nailson, o Nailson não quer conversa, já tira, afastou, mas não vem, jogou a bola lá pra frente, é arremesso lateral, a favor da equipe do São Vento, quem conta pra gente é o Zé Wilson Bezerra, fala garoto. Exatamente, Fabrício, toda jogada que tá chegando, ambas as partes, pelas laterais, tá faltando aquele meio de campo, aquele homem que diz, deixa a resposta comigo, toma, é teu, faz, né, o meio de campo, fazer, o número 10, né, da equipe do São Vento, eu acho que ele, muito bom. É isso, Zé Wilson Bezerra, chega lá na casa, vem, vem na... A bola lá na redondinha, vem trabalhando, o cara trabalha mais ligeiro do que Coice de Bacurinho, é babufo, esse joga no meu time, viu, esse joga no meu time, viu, Sandro, é rapidinho que igual a Coice de Bacurinho, é babufo, vem trabalhando já a bola, vem a equipe do São Vento, trabalhou aqui de lado, chega na marcação, vem com ela, quem conta pra gente, mais uma vez, Zé Wilson Bezerra, fala garotinho. Muito bem, Fabrício, deu um tirambaço, um limãozaço, mas sem direção, em direção à lua, Fábio Leite. A bola se perde, é mais uma, é reposição a favor da equipe do Xexé, o placar permanece 1 a 1, aos 14 minutos, aos 14 minutos do segundo tempo, tá tudo igual, tá tudo igual, é a decisão da Copa EF aqui da sede, de São José da Tapéria, quem vai avançar pra próxima fase da Copa EF? Já cobrou a bola, botou lá na frente, vai subindo de cabeça, não achou nada, a bola vai sobrando, vai sobrando lá pro Raniel, Raniel, mas chegou ali por baixo, o Felipe cutuquendo o ato em cima do lance, se tá marcando pauta, quem conta pra gente é Zé Wilson Bezerra, fala garoto. Muito bem, Fabrício, em nome do Agreste Violento, pois é, o portal mais acessado do Agreste, olha Fábio, ante jogo, deu aquele toque por trás, então, em cima do lance, o auxiliar marcou, nada a reclamar, jogo que segue. Jogo que segue, jogo que prossegue, aqui na sede, na sede de São José da Tapéria, a Copa EF 2018, 2019, chegou lá por baixo, já tirou, quem conta mais uma vez é Zé Wilson Bezerra, fala garoto, o que só você viu, meu filho? Olha, Fábio, uma jogada bem trabalhada, né? Aí fica com a posse de bola, a equipe do São Bento, que fica aí com o número 2, o Lucas, vem trabalhando, chega aqui na marcação, vem, eu vim descendo, travou ali com ele, o César, o César travou, chegou na marcação aqui por baixo, chega o Raniel, o Raniel já tirou mais uma. Fala, Zé Wilson Bezerra, é com você, garoto, deixa eu tirar umas fotinhas, levando aí de baixo. Olha, Fábio Leite, tá lá, tá lá, tá lá. Um corpo estendido no gramado, bolando pra lá e pra cá. Tá aí aguardando os primeiros socorros, tá ali em direção, arbitragem, jogo parado, no segundo tempo, onde no seu término vai sair o campeão da sede, seja no tempo normal, seja nas cobranças dos pênaltis. hoje sai o campeão e o vice. Tá aí o jogo bem disputado, o jogo limpo, né, o time aí do Chechel, bem articulado aí pelo seu treinador, o Baber, auxiliado pelo Eliel, né, também a equipe do São Bento, que recebe o seu público, né, o pessoal torcendo para que a equipe da casa saia campeã, né, e bota a mão no caneco, não sei se vai dar mais para aí o número 2, aí o Lucas, né, tá ali com muitas dores, vamos ver se volta para o campo ou se vai sair. Eu acho que não dá mais para o Lucas, viu, sai mancando muito o Fablite. Eu acho que não vai dar para ele continuar na partida. vai ter troca-troca na equipe aí do São Bento, Fablite. Já está pronto para entrar aí, saiu aí o Lucas, está entrando ali, é o 17, da equipe do São Bento. É isso, é o Rafael. Entrou aí o Rafael, e saiu o Lucas com a número 2. Entrou, Rafael com a 17, e saiu o Lucas com a número 2. Jogou muito bem o Lucas, viu, fez uma bela partida, né. O Lucas joga muito. Mais uma vez, mandando um gostoso abraço ao nosso grande amigo aqui, o Sandro, lá na cidade de Majóis e Dó, do El Loco, do El Loco Futsal. Sandro, obrigado, obrigado, cara, pela visita aqui a São José da Tapete, e em especial, ter vindo fazer uma visita a nós da Show de Bola News, que você sabe que a gente tem uma recíproca muito grande, um carinho muito grande lá pela equipe do El Loco Z. Também aqui conosco, meu grande amigo Edilson Ramos, o homem que faz, é o homem do esporte, aqui na cidade de São José da Tapete, aqui gosta de esporte, aqui com o Piu, ano passado, na Copa Epa, tivemos um carro novinho, um novinho, um novinho, e esse ano é 4, 4, 4, do Zé Wilson. Você já viu competição assim, garoto? Olha aqui, a produzida por Edilson Ramos, garotinho. Só dá uma confirmada com Edilson, porque segundo lá em Maravilha, diminuíram, não foi? Ficou 3 motos, a Abrois, a Fã e a Cinquentinha, né? Isso, isso, isso. Ficou confirmada aí para a gente não passar a informação errada. É verdade, eu sou quem está me atrapalhando aqui. Chega aqui por baixo, escora de cabeça, tira, salvou lá, a Pátria Bola vai sobrando, sobra ainda para a equipe do Xexéu, sobrou de lá, já chama aqui o César, o César olha, deu o corte por dentro, chega na marcação, vem com ela, passa no aluno, deu o tocou ali pertinho, já chamou, já chamou ele, o camisa 9, já chamou o Van, o Van já tocou lá na frente, chegou ali por baixo tirando, chegou tirando, mas o óbito já está marcando, está marcando falta, a favor da equipe do São Bento, aqui é o setor defensivo, e o placar permanece, São Bento tem o, Xexéu também tem o, Zé Wilson Bezerra. Olha, muito bem composta aí, o sistema defensivo da equipe do São Bento aí, tanto o Raniel, muito bem na partida, também o volante aí, o Manga, número 5, fazendo uma bela partida, e o Lucas que saiu, a equipe jogando muito bem, muito bem postado em campo, distribuindo muito bem a bola, Fábio. É garoto, já chegou ali tocando, vem a equipe do São Bento, escora de cabeça, sobe mais um, e quem subiu dessa vez foi o Roberto, e o tira, afasta lá o perigo, vem na marcação, sobrou para o César, o César foi enganado pelo quique da bola, vem trabalhando, só protegeu, só protegeu lá o garotinho César, protegeu, ganhou, ganhou arremesso lateral, ganhou arremesso lateral, e quem conta para a gente é Zé Guilson Bizerre, fala garoto. Muito bem, Fabuleiro, está ali um tumulto, o pessoal ali, um rebate-bate, a arbitragem está no meio, o auxiliar entrou também, né, mas vamos jogar limpo, é um jogo festivo, vale o troféu, mas ganha quem jogar melhor. Falou, um abraço meu irmão. Obrigado aí, a você pela presença. Vamos com Deus. Já está tudo ok, Zé Guilson já está tudo ok, lá embaixo, está ali o auxiliar, conversando com a arbitragem, aquelas últimas conversas, mas vai daquele jeito, é apenas uma marcação de falta, né garotinho? Faz parte, faz parte da decisão, né, um jogo decisivo, sai o campeão e o vice, hoje aqui da sede, de São José da Tapera, mas um jogo limpo até o momento, vai lançar essa bola na grande área, é com você. Aos 19 minutos, aos 19 minutos do segundo tempo, o placar está nesse jeito, o São Bento tem o, o Chechel também tem o, aí o César tomou cartão amarelo, Zé Guilson, aí o César toma cartão amarelo, aí o garotinho César, na equipe do Chechel, aí naquela bola ali, foi premiado, foi premiado, foi premiado, esse cartão só serve para ele, né garoto? Exatamente, está sem um centavo de crédito. Está ele e o professor, né garoto? Exatamente. Você está acompanhando a Show de Bola News, porque a emoção é aqui, na Copa EFA 2018-2019, em São José da Tapera, a Show de Bola presente, trazendo as melhores emoções do futebol amador, de nossa região, seja no sertão, no agreste, e estamos presente, trazendo a emoção do futebol, chegou o setor defensivo da equipe do Chechel, tirando, e escora aqui no peito, e deixou aqui no peito o Manga, com estilo garotinho Manga, o Manga com estilo, já recupera, tocou lá na frente, vai chegando lá o Damião, o Damião, xerifão Damião, o Damião não quer conversa, bota o time lá para frente, vai procurando a bola, procura lá o Van, o Van não chegou, e escora, toca lá para o Van, quem chega lá é o Roniel, chegou o Roniel, mas o Van chegou fazendo a falta, ali em cima do Roniel, e tem cartão amarelo, Zé Luizu. Olha a faculdade, por reclamação, a arbitragem já tinha marcado, então não tem, não adianta bater de frente com a arbitragem, que vai tomar o amarelinho, e se conversar, vai tomar o vermelho, e vai para o chuveiro, ganhou o cartão premiado ali, o número 3. É garoto, aos 22, 22 minutos, traz a informação, me lembrou muito você, a idade do arqueiro ali, do Chechel, você pegava muita bola, naquela época, que você era a gandula, dentro do barbante, chega lá por baixo, vem trabalhando com ela, quem vem é, a equipe vinha descendo, olha lá o Rafael, o Rafael vinha descendo, chega ali na marcação, chega ali por baixo, o Arthur está parando, está marcando, está marcando o Zé Wilson, quem traz a informação, é você meu filho, olha lá garoto, está lá o corpo estendido, no gramado, vamos ver o que bandeirinha marcou, se marcou, com certeza vai ser falta, é falta, falta aí para a equipe do Chechel, é falta a favor da equipe do Chechel, quem vai se preparando, para cobrir o Seile, é o César, aqui na esquerda, no setor defensivo, da equipe do Chechel, que vem disputando, essa grande final, chega ali por baixo, está ali que vem conversando, tem substituição né garoto, sai aí a cega, e entra o 21, 21, na minha, aqui a mesa dele, é a 21, chegou aqui, vamos confirmar, vamos confirmar, deixa eu ver aqui, eu tenho o 20 e o 22, eu também não tenho não, o 21 é o, o Alice, o Alisson, é o Alisson, chega ali por baixo, o Alisson, o Alisson, 21 foi, positivo, está aqui, o Arthur está parando, está marcando o Falta, está marcando o Falta, a favor da equipe do São Bento, aqui no setor defensivo, mais uma vez, mandando gostoso abraço, a Perrete, Zé de Mano, Alisson, Camborão Plástico, Danilo Cândido, Zé Ronaldo, e Restaurante da Beta, e meu grande amigo, é Deus, o Ramos, aqui presente conosco, nessa grande final, porque a emoção é aqui, pensou em futebol, você pensa logo, na Copa Epa, que tem os melhores prêmios, de toda a nossa região, seja no Agreste, seja no Sertão, a emoção é aqui, na Copa Epa, garoto, Zé Wilson Bezerra. Muito bem, Fabio Leito, faz a bola girar, trabalha muito bem a bola, a equipe do São Bento, na minha opinião, o time do Chachéu, ficou recolhido um pouco, viu Fabio, está só se defendendo, até o momento. Já vem na marcação, vem descendo novamente, trabalha no setor defensivo, a equipe do Chachéu, vem trabalhando com ela, com o Felipe, o Felipe já tocou ali por baixo, chegou fazendo ali a carga, ele acabou de entrar, o Alice chegou ali por baixo, foi travado, está lá no chão ainda, está lá o Felipe, já se levantando, o Felipe vem trabalhando, a equipe do São Bento, trabalha, levanta a cabeça, já tocou ali pertinho, já deixou ela com o Rodrigo, o Rodrigo já tocou no buraco, a bola sobra, ganha mais um arremesso lateral, ganhou um arremesso lateral, a equipe do São Bento, passou garoto, passou aí nos seus ouvidos, chegou no meu, não é meu filho? Exatamente. Jalaste bonito, e alto e montou, aqui na cidade de São José da Péra, porque a emoção é aqui, na Show de Bola News, e amanhã, olha, amanhã você confere as fotos, confere todos os vídeos, gravados aqui na cidade de São José da Péra, lá no Face, da Show de Bola News, Leite, você vai lá e confere, tudo o que aconteceu, inclusive, todas as nossas transições, da Show de Bola News, você acompanha ao vivo, tanto também lá no YouTube, no YouTube, no Show de Bola News, tudo junto, Show de Bola News, você vai lá e segue, a página da Show de Bola News, porque a emoção, é aqui garoto, chega aí, vem trabalhando, já vem o Van, recupera aqui o Van, chegou novamente, aqui por baixo o Rafael, chega lá o Rafael, não quer conversa, chegou, tirando daquele chutão, botou a bola lá na frente, já deu o corte por dentro, vem trabalhando com ele, com o Dando, o Dando olha, o autor do gol, ele tocou lá na frente, chamou lá o Giovanni, Giovanni já chega, vem na marcação, dá o corte por dentro, valsa essa bola na área, foi travado na hora, Gazel Wilson Bezerra, quem conta pra gente é você garoto, em nome do deputado federal, Max Beltrão, dando total apoio, a Copa EFA 2018-2019, fala garoto. Muito bem Fabio Leite, em nome de todos os patrocinadores, que contribuíram, vai para o tiro de canto aí, o número 7 da equipe do São Bento. É o Lucas, vai o garotinho Lucas, se preparando para a cobrança do tiro, esquinado, é da direita para a esquerda, já autorizou, a bola vai passando, sobe lá, tirando, tirando, pegou lá de primeira, tranquilo Juliano, tranquilo, arqueiro Juliano lá, preciso no meio do gol, preciso no meio do gol, o placar permanece, São Bento tem o, Chechel também tem o, aos 25 minutos de bola, rolando no segundo tempo, vem trabalhando lá, a bola vai chegando já nas mãos, do arqueiro Felipe, ele olha para, com toda a calma do mundo, já chamou, chamou aqui o Manga, o Manga olha, levanta a cabeça, já deixou para o Rafael, Rafael tentou tocar no meio de dois, Jackson recupera, trabalha a equipe do Chechel, vem ele, vem na marcação, vem com o Van, o Van achou o César, César olha, acha novamente, deixa com o Jackson, Jackson está chamando mais atrás, chamou aqui o Van, o Van vem na marcação, olha, levanta essa bola na área, dá ela por baixo, já recupera, tentou virar no meio de dois, o Felipe vira no meio de dois, chegou por baixo, cutucou, o Arto mandou seguir, chega lá na marcação, chegou na marcação, aqui por baixo, Zé Wilson, chegou lá o Roniel, agora assustou o coração, em cima do, se limpo na bola, jogada limpíssima, tira do perigo, jogo que segue.